Bom, eu me questionava se vinha até essa audiência pública ou não, se é que posso chamar isso de uma audiência pública, porque, na verdade, o que estou vendo aqui é uma grande pataquada, com todo respeito à Vossa Excelência requerente desta audiência. Vossa Excelência trouxe uma médica que foi contra as vacinas, que usou uma prática já conhecida pelo movimento negro, que é o racismo científico, que lá outrora argumentou, a partir de determinações cranianas, partes do cérebro, que a população negra era uma população inferior à população branca e agora traz esses mesmos argumentos para tentar descaracterizar a existência de pessoas trans e travestis. As falas podem ser muito sutis ao dizerem que estão tentando proteger a infância das crianças e dos adolescentes, o que é nobre e o que é extremamente importante em um país que cresce na violência e nos abusos contra as nossas crianças, mas o que, na verdade, está colocado aqui é o preconceito, a desinformação, a mentira, uma série de argumentos falaciosos, que é preciso depois que se revisite as fontes desses argumentos, para que se demonstre a comprovação daquilo que foi tratado aqui. Disseram, por exemplo, sobre mutilação em crianças menores de idade. Aqui o Conselho Federal de Medicina diz que o tratamento de hormonioterapia não pode ser aplicado em adolescentes menores de 16 anos e as cirurgias de redesignação sexuais aplicadas em pessoas menores de 18 anos. Logo, não existe mutilação em crianças, não existe mutilação em adolescentes. Essa é mais uma tentativa de promoção do caos, da desinformação, da mentira, dessa frente antitrans que vem ganhando força, não só no Brasil, mas em todo mundo. É um ódio irrestrito, fantasiado de preocupação. É uma violência contra um grupo que já é massacrado historicamente, e ainda digo mais, atrelam a transexualidade à necessidade de cirurgia de redesignação sexual. Ninguém precisa passar por cirurgia de redesignação sexual para ser transexual ou travesti. Isso é uma consequência levada a determinadas características que pode ser ou não ser a escolha de uma pessoa transexual e travesti. Então, de fato, o tempo é muito curto para que a gente possa explorar os absurdos que aqui foram tratados. Os horrores, eu diria, porque nós vivemos no primeiro país do mundo que mais mata é esta população, e nós temos profissionais da área da saúde que deveriam estar, inclusive, tentando impedir a auto-harmonização, porque isso sim é um risco. Nós não queremos que crianças e adolescentes façam a auto-harmonização. Nós queremos que equipe multidisciplinares, profissionais capacitados, embasados em pesquisa, em ciência, e não em negacionismo. Nós estamos querendo nos distanciar do negacionismo. Foi isso, inclusive, que o povo brasileiro escolheu no último pleito eleitoral. Se distanciar da mentira, se distanciar da enganação, se distanciar do falso científico que se fantaseia de ciência, mas, na verdade, nada tem de ciência por detrás. Nós temos relatos, por exemplo, da adolescente, da criança, criança, porque já falado de defesa da infância, Keron Ravache, em 2021, uma criança de 13 anos foi brutalmente assassinada no Ceará, espancada, brutalmente espancada aos 13 anos de idade, por se declarar uma pessoa transexual e extravestis. Nós somos expulsas de nossas casas em volta dos 12, 13 anos de idade e somos obrigadas a viver da prostituição compulsória. E eu não vejo a mesma preocupação, eu não vejo o mesmo discurso em defender essas vidas. Eu não ouvi aqueles que bradam aqui a defesa da infância chorarem a morte de Keren e de tantas outras crianças. Eu não vejo esta mesma preocupação contra o ódio, contra a violência e contra o estigma que acomete esta população. Eu vejo esta fantasia, eu vejo esta falácia, que é nós estamos preocupados com as infâncias das crianças. Mas quando nós estamos diante de um cenário de brutalidade, a deputada falava e dizia, ah, eu gostava de futebol, eu não sei. Não são essas as características que levam à consciência. E uma outra questão é, não se pode dizer que aos 12, 13 anos se é uma criança trans, mas no ato do nascimento, mesmo antes de aprender a falar a primeira palavra, já se pode atestar que é uma criança cisgênera. Então, na verdade, o que está colocado aqui é que a transexualidade é uma loucura, é um delírio, é uma fantasia das nossas cabeças, inclusive com falas extremamente criminosas, como a do deputado que antecedeu, associando as famílias, as mães, a pedofilia, a hipersexualização da infância. Nós não estamos aqui, como foi dito também por uma palestrante, que fazia comparação de lobotomia e tortura com tratamento de transição. Isso daqui é de uma criminalidade tão violenta, é de uma irresponsabilidade tão grande, associar tortura e lobotomia a processo de transição, que me faltam até palavras para continuar descrevendo o que ocorre aqui. Precisamos, sim, defender as crianças. Precisamos, sim, não permitir que hajam essas tais mutilações, que serão precisas ser comprovadas, porque até então não se há conhecimento. Mas precisamos fazer isso de forma séria, precisamos fazer isso de forma comprometida, e não com essas frentes que se levantam para perseguir, atacar, estigmatizar a população transexual e travestis. E nós seguiremos, sim, pressionando esta casa para que discuta e legisle na defesa da vida dessa população, que é morta, que é estuprada, que é violentada, que é roubada dos seios da família, que é impedida de frequentar as igrejas, exatamente por discursos criminosos, preconceituosos e discriminatórios, como os que foram praticados aqui hoje, fantasiados de proteção. Se nós queremos proteger as crianças e os adolescentes, nós não podemos empurrá-los ao suicídio, nós não podemos empurrá-los à prostituição, nós não podemos empurrá-los ao abandono de suas famílias. Eu mesma fui expulsa da minha casa, pela minha mãe, aos 14 anos de idade, por discursos preconceituosos e criminosos, como os que foram feitos aqui. Nós temos direito ao Estado, nós temos direito ao acesso à saúde, nós temos direito à família, nós temos direito de representação neste lugar, e seguiremos aqui acompanhando, não para criminalizar ou perseguir a opinião de ninguém, mas para não mais permitir, já para concluir, que esse tipo de narrativa continue sendo utilizada para perseguir as nossas identidades e para nos limar da sociedade. Aonde estão as pessoas trans além da prostituição? Aonde estão as pessoas trans além das manchetes policiais? Não estão porque existem argumentos como estes, não estão por conta do ódio, por conta do preconceito, por conta da discriminação. Nós avançaremos, avançaremos em informação, avançaremos em ciência, e combatemos o negacionismo, o ódio e o preconceito, que são os pilares que estrutura esta pataquada chamada de audiência pública. Obrigada, presidente.